Olá, meu povo! Tá tudo bem aí? Aqui tá tudo azul e frio, 4 graus. É bem cedo, acordei cedinho hoje. Olha, isso me fez lembrar do meu tempo de faculdade, quando eu tinha que sair de casa muito cedo. Durante toda a faculdade, a gente acordava cedo, porque tinha aula, e tinha estágios no hospital, e tinha aula de novo, de tarde, e tinha... Enfim, a gente ficava o dia inteiro na faculdade, né? E eu tinha aquele meu... a minha bolsa lá no pronto-socorro, onde eu ganhava um dinheirinho que me ajudava a custear os meus estudos durante o dia, né? Durante todo o curso, a gente tinha os estágios nas enfermarias e nas unidades do hospital, e o único estágio que a gente fez fora do hospital foi do hospital psiquiátrico. Quando a gente estava chegando mais perto do final do curso, foram surgindo oportunidades de outros estágios pra gente. A gente já tinha uma habilidade profissional, então já dava pra gente se arriscar em alguns estágios. Foi oferecido pra algumas pessoas da nossa turma um estágio num hospital lá de Niterói mesmo, era o hospital Orense de Freitas, que era um hospital do antigo Inampis, do falecido Inampis, que estava desativado há muito tempo já. Esse hospital ficava lá no alto do morro, era um morro bem assim, bem lindo. Algumas pessoas da minha turma foram pra lá fazer um estágio, que parece que era remunerado, pra fazer o planejamento da reação desse hospital. O hospital ficava lá em cima do morro, e era difícil chegar lá. E tinha um ônibus, num horário determinado, esse ônibus ficava lá embaixo, no pé do morro, e as pessoas que conseguissem chegar naquele horário, subiam com ele até lá no alto do morro. Se você chegasse atrasado, você tinha que subir aquele morro a pé. Então a gente tinha que tratar de chegar bem cedinho, pra poder subir no dito curso do ônibus. E lá em cima a gente trocava de roupa, botava o nosso uniformezinho bonitinho, aquele mesmo que a gente ia usar durante todo o curso, pros estágios, tanto dentro do hospital quanto fora dele. E fazíamos lá as atividades que tinha que fazer. E ficávamos lá até a hora do almoço. Na hora do almoço a gente voltava pro campus da universidade, onde a gente tinha as aulas teóricas à tarde. E na hora de descer não tinha ônibus, a gente tinha que descer a pé mesmo. Tinha uma estrada que fazia um percurso, que era um percurso muito mais longo. Então a gente descia pelo meio do morro, que tinha mato, tinha terra. Era uma aventura, gente, aquela descida. A gente descia meio escorregando, meio caindo. E a gente ficou algum tempo lá. Não sei se foram três meses, seis meses. Eu sei que a gente ficou subindo de ônibus quando chegava na hora e descendo a pé. Era uma aventura. Todo dia a gente subia e descia aquele morro. Só Deus que sabe como é que a gente conseguiu fazer esse estágio lá. Alguns dos alunos da turma eram técnicos de enfermagem. Alguns eram técnicos há muito tempo, muito experientes. Um deles era técnico na UTI de um hospital geral muito grande no Rio. E ele conseguiu com a chefia do setor dele que alguns de nós fôssemos estagiar lá também. E eu me lembro que eu passei algumas noites dando plantão nesse hospital geral, na UTI. Menino, o negócio lá não era brinquedo. Plantão de UTI noturno. Depois de você ter ficado o dia inteiro na faculdade estudando. Era uma loucura. Era muito pesado. A gente tinha direito a duas horas de descanso. Que a gente dormia no chão, um corredor no cantinho lá. Que dormia é força de expressão, né? Que a gente conseguia esticar um pouquinho o esqueleto. Mas era muito puxado. Era uma responsabilidade enorme. Na verdade a gente fazia uma assessoria para as pessoas que estavam de plantão efetivamente lá. A gente ficava mais como observador. A gente tinha medo ainda, né? De fazer alguma besteira e causar algum dano para aqueles pacientes. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. E eu tenho que agradecer bastante para aquelas pessoas que nos proporcionaram essa oportunidade. Mas, assim, algum... Nem todos foram para esses estágios. O que acontece é que a gente se formava com a passagem apenas pelas enfermarias. Embora fossem passagens longas. Se comparados aos estágios que eu vi posteriormente nos hospitais universitários onde eu trabalhei. Em que as equipes, tanto médicas quanto de enfermagem, passavam muito rapidamente pelas unidades. Não dava tempo de conhecer nada. Os estágios pelos quais nós passamos eram maravilhosos. A gente chegava a ficar, às vezes, dois meses numa unidade. Dava para conhecer bastante coisa. Agora eu não sei mais como é que funciona. Mas nesse intervalo, desde o tempo que eu me formei, 35 anos atrás. Até bem recentemente, quando eu tive contato com o pessoal que fazia estágio nos setores por onde eu passei. As pessoas ficavam muito, passavam muito rapidamente pelos setores. A experiência adquirida pelo aluno é muito pouca. Então, quando você tem a oportunidade de fazer um estágio fora, que as pessoas te dão a chance de ter contato com a vida real do exercício da sua profissão. Então, é uma chance que você tem que segurar com garra, com força e se dedicar bastante. Porque são oportunidades raras e muito importantes. Eu acho que trabalhar na área de saúde é uma coisa, ao mesmo tempo, prazerosa e apavorante. Porque você não está lidando com um pedaço de papel que, se você erra, você rasga e joga fora. Lidar com a vida das pessoas, com o sentimento das pessoas é uma coisa muito delicada. E você não pode cometer erros. E eu adorei todos os anos que eu trabalhei com isso. Eu conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas. Tanto do lado profissional, quanto dos pacientes, quanto dos familiares dos pacientes, sem os quais a gente não consegue fazer um bom trabalho. Não tenho dúvida que a família é fundamental na melhora dos pacientes. Eu adorei a maior parte de todos os que eu conheci. E por isso que eu acho que o estágio é muito importante. Gente, essa foi mais uma parte das minhas historinhas de enfermeira. E aí, logo, logo, a gente vai se formar. E aí vão vir as histórias da enfermeira mesmo. Tá bom? Um beijo grandão e até o próximo vídeo. Tchau!